Autoridades municipais representantes de entidades de Blumenau e do Maio Amarelo se reuniram para definir a programação do movimento na cidade. Um dos objetivos é atrair mais pessoas que queiram trabalhar para um trânsito mais seguro. Nós estamos inovando a nível de Brasil, que nós já em abril nós teremos uma formação de multiplicadores, nós vamos formar mais de 300 pessoas que falarão sobre o movimento Maio Amarelo e sobre a seguridade no trânsito. Então a gente está procurando fazer com que disseminar bem na cidade, capilarizar bem na cidade, essa ideia de que cada um de nós é responsável pelo trânsito seguro. Há muitas mortes dentro do nosso município, há muita morte e nós gostaríamos de conscientizar as pessoas. Amor pela vida, isso será muito importante para que a população se conscientisse. Durante a reunião sobre a programação do movimento Maio Amarelo, ficaram definidas várias ações para serem feitas na cidade, uma em prol dos cadeirantes. A ação tem a intenção de mostrar a dificuldade dessas pessoas no dia a dia no trânsito. Nós temos simulado, sendo estudados para fazer, nós vamos fazer pistas sensoriais, onde nós teremos cadeiras de rodas, para as pessoas sentirem como um cadeirante sente para atravessar uma rua. Nós vamos vendar as pessoas e fazê-las atravessar a rua para ver como um cego se sente. Então nós vamos fazer vários trabalhos, nós vamos visitar todas as escolas, receberão o nosso apoio. Então hoje nós temos certeza absoluta que faremos o melhor Maio Amarelo do Brasil. Outra ação é a de carros simulando passar por um acidente, amassados ou tombados. Geralmente essa exposição é feita em locais estratégicos no centro da cidade. Desta vez o vereador Zeca Bombeiro sugeriu que fossem feitas exposições próximo das rodovias mais movimentadas. É nas BR, nas rodovias, onde acontece o maior número de acidentes. E lá que nós temos que levar para a comunidade realmente aquele, não só o afeto, mas sim mostrar para eles realmente o que acontece com a pessoa quando está alcoolizada, ou quando ela está drogada, ou quando ela está fora de si, ou quando realmente ela está dirigindo em risco, pondo em risco a vida dos outros. Então por isso que era bom fazer na BR 470, ou fazer em qualquer outra rodovinha onde acontece o maior número de acidentes. No encontro foram ressaltados os principais motivos para acontecer o movimento Maio Amarelo. E um destaque é a falta de conscientização e respeito pelo próximo. Se beber não dirija, ou cuide na faixa, dê preferência. E todas essas atitudes que, mesmo sendo vinculado no dia a dia, ela precisa sim de um tratamento específico. Se todos forem conscientes no trânsito, não é necessário tantos meios para multas e fiscalizações. Exatamente. Infelizmente, o povo só aprende doendo. E quando dói no bolso, ele sente-se. E aí, se o povo se conscientizasse, poderia abaixar um pouco essa fiscalização e essa rigorosidade. A rigorosidade existe justamente por quê? Porque muitos não colocam na cabeça o que teria que colocar e o que teria que aprender e respeitar. Esse é o principal motivo. A falta de respeito de muitas pessoas.